Eu digo sim! Pro sol, pra piscina, pro mergulho e pra magia Eu digo sim! Pra muitas brincadeiras, pra aventura e fantasia Eu digo sim! Feriado prolongado, aprontando de montão Brincando adoidado, é muita diversão! Carnaval com demônios da garoa Busque, diga sim a diversão e venha curtir com a gente Royal Paul Plaza Eu digo sim a diversão! Royal!